Nada Ficou Lugar Nada Ficou Lugar Nada Ficou Lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua bola Eu queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar a sua ria Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Quer pra ver se você volta Quer pra ver se você vem Quer pra ver se você olha pra mim Quer pra ver se você volta Quer pra ver se você vem Quer pra ver se você olha pra mim Quer pra ver se você vem Nada ficou no lugar Não quero ficar sozinha Mas eu vou ir pra balada E voltar depois da matina Eu vou passear pelo escuro E vou reler suas cartas Talvez eu não volte por hoje Eu quero enfrentar qualquer risco Quero é prazer como outrora Quero é você ou mais ninguém É uma pena tudo isso agora Nada ficou no lugar Mas que você siga a sua vida Devemos virar essa página Você que pediu, minha linda Eu quero parar de pensar E deixar a vida ensinar Que tudo isso faz parte E o que tem que ser, será E o que tem que ser, será Você ou mais ninguém É uma pena tudo isso Agora Eu quero falar E a vida Eu quero falar Eu quero falar Eu quero falar Escargo É uma linda